Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu Buggy Adele! Se saber onde ela foi Diga, eu vou lá buscar Pelo menos telefone em seu nome Me deu a dica, uma pista E ela partiu, partiu E a testicista Ei bebê E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Mas ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Pois se eu soubesse onde ela foi E atrás Mas não sei mais Em direção Várias noites que eu não durmo Um segundo Estou cansado, magoado, exausto Sim, sim, sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Natureza, mãe, esse é o que tem seu louvor Hoje eu acordei cedinho pra ver o seu jardim de flor Bebei a carne na cachoeira E me cumpri com seu lençol Subi alto na mangueira Só pra ver o nascer do sol Um beijá, capinha, melo e caqui Respeitando o macaque de equipe Alvar floreto e cantar com o sabia Que também veio louvar Ye, 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 ye Porque eu me sinto tão feliz Na raiz que só tenho a agradecer Vou morrer solto pelos campos Pra mergulho no mar Eu vou tentar pegar umas ondas Tudo pra me energizar Tô com um mecanismo de coco Na caixeira natural Ah, quem pensa que estou louco eu sei Mas na verdade eu tô na estrada Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Natureza Mãe Natureza Mãe Natureza Mãe E pra dar Veja o quanto é bela Se você não cuidar Nada vai restar Oh, natureza Mãe Natureza Mãe Natureza Mãe Olhe pra terra E veja o quanto é bela Se você não cuidar Nada vai restar Você não imaginam como tá nosso coração aqui De tá dando mais esse passo com vocês Que são peças importantíssimas na nossa carreira Muito bom tá aqui em Recife! Muito bom! Muito, 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 muito bom! Vibração positiva! . . . . . Vai na hora de cantar pra mudar Já é hora de sorrir e sonhar Se alimentar Se alimentar Vai na hora de louvar o Criador Temos que descobrir o amor O amor conduz Isso é fonte de luz Experimento de amor não é ruim Não, 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 não Dores crescerão Crescerão Espere bem seu mar não doido Se livre do orgulho Ele te está Tá na hora de cantar pra mudar Já é hora de sorrir e sonhar Se alimentar Se alimentar Se libertar Tá na hora de louvar o Criador Temos que descobrir o amor Temos que descobrir o amor Se alimentar O orgulho O orgulho Te está Ninguém Temos que descobrir o amor Não, não, não É hora de morrer É hora de sorrir e sonhar É hora de sorrir e sonhar É música pra acordar, pra despertar Música rap Toda manhã ao levantar Eu preciso de alguma coisa pra ajudar Minhas ideias afluem bem mais Feito um rio E o meu dia, sei que se eu pulso em paz Eu uso música pra despertar Música pra acordar Música pra libertar, despertar Toda manhã ao levantar Eu vejo que preciso de alguma coisa pra ajudar As ideias afluem muito mais E o meu dia, sei que se eu pulso em paz E eu uso música pra despertar Música pra acordar Música pra libertar É pra isso que eu uso Música pra acordar Música pra acordar Música pra acordar Música 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 Condenou para a fogueira Achando que eles iriam queimar Mas no que estava por vir Não quiseram acreditar Fogo queima! Eis que de repente Pra formar pro Cotonose Eu vou de observar Que dentro da formada De fogo atento Por entre as labaredas Passei a mão livremente E não apenas três Mas quatro figuras reluzentes Galera vem com força logoz A aliança, a aliança, a aliança A LPE É nóis É nóis Música 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 Ai rei, ai rei, oh, get on Son, 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 son Viado vai dinamar e de on Son, 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 son Eu, eu, eu vou lutar do Armageddon Cadê meu amigo? Você tanto me falava Querendo me deixar levantar Agora é sua vez, irmão Levanta aí O que aconteceu, meu teu amigo? O que se passa contigo? O que tá na morgação? Será que você não lembra mais da conexão? É tão pouco tempo, parecia estar tão bem Não era mesmo, não se desespere Pois a verdade um dia vem Pode crer que vem Você tanto falava Meu não me deixar levantar Agora é sua vez Que se levantar Se recuperar Se recuperar Se recuperar Se recuperar O que aconteceu, meu amigo? 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 O que se passa contigo? Hoje eu fico estendo a mão Saiba sempre poderá contar Com esse seu irmão Há tão pouco tempo Parece estar tão bem Não se desistere A repatriação que há vem Eu sei quanto falava Pra eu não me deixar levar Agora é sua vez de se levantar Dizendo melhor O que aconteceu, meu amigo Mas o que se passa contigo O que aconteceu, meu bom amigo O que aconteceu, meu bom amigo O que se passa contigo O que aconteceu, meu bom amigo Meu bom amigo O que aconteceu, meu bom amigo O que aconteceu, meu bom amigo O que aconteceu, meu bom amigo Viste no campo de bolsa, desiste quem passa nos atendido Chame que a chama te envolve, te pegue, te move pra onde quer exigir Volte fazendo ressortes, sem mais uma morte, sei que no final O bem vencerá o mal Pode escrever, amizade, pode escrever, amizade É o recado do amigo pro amigo Quem diria que Davi derrubaria com Elias? Quem botava fé que Pedro sobre a água onde estaria de pé? Quem diria que Davi derrubaria com Elias? Quem botava fé que Pedro sobre a água onde estaria de pé? A força que o pensamento pode fazer chuva e até mudar os ventos Os seus maiores anseios Resistirão ao pior dos atropelos Se você acreditar, sentirá a mística Que conseguirá o seu favor e que te seguirá onde quer que for Se você acreditar, sentirá o seu favor e que te seguirá onde quer que for Paciência e atitude Paciência e atitude são duas grandes virtudes Dignas de um ser que crê que a verdade um dia irá prevalecer Paciência e atitude são duas grandes virtudes Paciência e atitude são duas grandes virtudes Dignas de um ser que crê que a verdade um dia irá prevalecer Nunca persista sozinho, não Por mais tortuoso que seja o seu caminho O Senhor da criação Fala com você através da inspiração Se você acreditar, sentirá a mística Que conseguirá o seu favor e que te seguirá onde quer que for Se você acreditar, sentirá a mística Que conseguirá o seu favor e que te seguirá onde quer que for Oh 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 Se inscreva no canal Quando você canta o amor Você abre o portal Divino Aí você entra em contato direto Com o seu Supremo Mas se você canta o amor Você abre o portal Divino Aí você entra em contato direto Com o seu Supremo Se o homem é consciente Por que agir de forma irracional Pra que usar sua mente O seu poder Qual o mal Eu só queria saber Me diz o porquê Por que eu sozinho Não sei dizer Ah, eu só queria entender Quem vai me dizer Quero saber Se ele virá Já te apontará Pra nos libertar Leão de Judá Se ele virá Virá, virá, virá Já te apontará Pra nos libertar Da escravidão mental Se o homem é consciente Por que agir de forma irracional Pra que usar seu corpo, sua mente Seu poder com o mal Se o homem é consciente Pra que a força brutal Pra que usar seu corpo, sua mente Seu poder com o mal Ah, ah, ah Que agir de forma irracional Se o homem é consciente Por que eu sozinho Não sei dizer Não Não, 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 não Ah, ah, ah Que agir de forma irracional Quem vai me dizer Quem vai me dizer Eu quero saber Eu quero, eu quero Sim Ele virá Já te apontará É a vista É a vibração É o puro amor de amor Sim Ele virá 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 Já te apontará Pra nos libertar Cantar o sossego Mas principalmente Viver o que cantar Esse é o meu dever Cantar esse amor Mas principalmente Mas principalmente Viver o que cantar Esse é o meu dever Pois ele virá Já te apontará Já te apontará Nos libertar Nos libertar Nos libertar E a vibração aí Tá como? Daquele jeito Chama, que a chama te envolve Te pega e te move Te pega e te move Ação Vacinado Vacinado Protegido Protegido Será que estamos preparados? Quem é o joio? Quem é o brigo? Não sou eu quem vai dizer Não Não sou eu quem vai dizer Eu não Eu não me atrevo a responder Não, senhor Não, senhor Não sou eu quem vai dizer Nem cabe a mim julgar Quem passará O que ficou O tempo é quem virá Desmascará O mal feito Não cabe a mim julgar Quem passará O que ficou O tempo é quem virá Desmascará O mal feito É que cada um de nós É uma particular Nesse enorme engrenagem Independente de como se apresente Seja qual for sua imagem A verdade se fará presente Pode ser devaga Ou quem sabe de repente Já está aqui ou não Pode demorar Ou virar como um ladrão Será que o homem está ligado? Yeah Fascinado Protegido Será que estamos preparados? Quem é joio? Quem é trigo? Pois não sou eu quem vai dizer Não, não Não sou eu quem vai dizer Não, não, não Nem me atrevo a responder Não, não Não sou eu quem vai dizer Pois não cabe a mim julgar Que passará O que ficou Só o tempo é quem virá Desmascará O mal feito Não cabe a mim julgar Que passará O que ficou Só o tempo é quem virá Desmascará O mal feito Não cabe a mim julgar Quem passará O que ficou Só o tempo é quem virá Desmascará O mal feito Só o tempo Só o tempo Só o tempo Quero convidar aqui ao palco com todo carinho O meu irmão Lucas Menezes Pernambucano Pra gente fazer esse arranjinho inusitado É É O mal feito Marcos Menezes clawando Já Minha etapa travelling Helio Marcos Menezes Resuscita Marcos Jó Arman R Pir statisticos solche ого Quando acaba o dia Eu choro por dentro E lembro quando a gente abre o mar Quando chega a noite Eu lembro do tempo Que a gente costumava viajar No pensamento E os X que a gente ouvia Vem em mim Tudo era alegria E eu sentia bem Quando estava com você Meu bem Meu erro foi te perder Por isso eu vou surfar Pra esquecer Vou flutuar nas ondas do mar Vou surfar pra esquecer Vou flutuar nas ondas do mar Ei! Vou surfar nas ondas do mar 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 No motivo que fez você me deixar Vou surfar nas ondas do mar Quando só amigos Não me imaginei Que um belo dia Que um belo dia a gente fosse se amar É que pra mim É que pra mim você foi É que pra mim você foi Pra esquecer Vou flutuar Nas ondas do mar Do mar Vou surfar Vou Eu vou surfar pra esquecer Vou flutuar Vou flutuar Nas ondas do mar Vou misturar Co goed Eba Da 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 Todos unidos num só coração Como é agradável pra eu e eu estar aqui Conectado com a positiva vibração Todos num só amor Todos unidos num só destino Num só coração Eu me precipitei Com coisas que pensei E recebi uma tradição É que nem tudo é Como a gente quer Desde o nome de Deus na ilustração Eu me precipitei Com coisas que pensei E recebi uma grande lição Tudo é Como a gente quer Desde o nome de Deus na ilustração Sente firmeza! Eu me precipitei Eu me precipitei Com coisas que pensei E recebi uma grande lição Nem tudo é Nem tudo é Como a gente quer Eu me precipitei Eu me precipitei Sentimento não dá pra se cobrar Amor é Amor é coisa pra se conquistar E recebi Eu me precipitei E recebi uma grande lição Nem tudo é De alguém De alguém Liberdade Liberdade Tanto prezo Quanto prego Vai dizer A felicidade Tanto existe Quanto insiste Todo dia Eu me precipitei Eu me precipitei Sentimento não dá pra se cobrar Amor é coisa pra se conquistar Lua cheia, o tom de odoiar Doçando o mar Fazendo um naiabing no gueto Sob os olhares do preconceito Plantando vontade Pra colher verdade A periferia é vitimada do escaso É um povo esquecido Povo que só é lembrado Quando oferece perigo Então o povo não fica calado Luta e viva unido Mantenha-se ocupado Procure um modo de se libertar Se esse tá capaz de transformar Descubra que dentro de você É força e ninguém tem como deter Procure um modo de se libertar Se esse tá capaz de transformar Descubra que dentro de você É força e ninguém tem como deter Dá um aperto no peito Ao ver tanto preconceito Esquício de escravidão O nego tá no gueto Vou pegar as estribeiras Nego se dá capoeira Pro quilombo se fama Procure um modo de se libertar Procure um modo de se libertar Descubra que dentro de você É força e ninguém tem como deter Procure um modo de se libertar Se esse tá capaz de transformar Descubra que dentro de você É força e ninguém tem como deter Fazendo um naia pig do que Quilombagem Quilombagem Que lompagem Que lompagem Que lompagem Que lompagem Vamos, que lompagem Vamos, que lompá O Recife Vamos, que lompá Liberta Liberta Com dois Sobrevoam minhas tranças Muitos até Fingem entrar na dança São os a favor ou contra, né? Tão mais de que são amigos Mas nem enxerga Além do próprio umbigo Vivem espreitando Esperando alguém estar fraco Muda e brilham E depois o empurram no buraco A putriz Muitos de riqueza Homens desalmados Que destroem a natureza Quando o príncipe da luz aparecer Me diga, opressor Pra onde você vai correr? A putriz Muitos de riqueza Homens desalmados Que destroem a natureza Quando o príncipe da luz aparecer Me diga, opressor Pra onde você vai correr? É isso, atrasalado Vamos ajudar Condores Sobrevoam Minhas tranças Muitos até Fingem entrar na dança Dão uma de que são amigos Mas não enxerga Além do próprio umbigo Vivem espreitando Esperando alguém estar fraco Tudo e brilham E depois o empurram no buraco A putriz Muitos de riqueza Homens desalmados Que destroem a natureza Quando o príncipe da luz aparecer Me diga, opressor Me diga, opressor Pra onde você vai correr? A putriz Homens desalmados Que destroem a natureza Quando o príncipe da luz aparecer Me diga, opressor Pra onde você vai correr? Com certeza Todo mal será vencido O Messias catará os escolhidos Já é tempo de encarar a real Nós já vivemos o juiz do final Com certeza todo mal será vencido O Messias catará os escolhidos Já é tempo de encarar a real Nós já vivemos o juiz do final Oi, já Eu sei que catará Os escolhidos Os escolhidos Os escolhidos Os escolhidos Ou-chá Oi, já Oi Oi, ó Oi, oi 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 Duvidas Duvidas Enquanto as certezas levantam o astral As dúvidas causam medo Quando achamos que vai ser sempre igual A vida nos conta mais um segredo Nunca para O aprendizado é infinito Não, não para Isso me deixa menos aflito Nunca vai parar Temos tanto a aprender Todo dia Não, não vai parar Temos tanto a viver A crescer A crescer Não, não vai parar Não, não vai parar Não, não vai parar O quebra em sua vibração Suas poucas certezas São a base dessa construção É um Deus dentro de mim É um Deus dentro de ti Que fala alto, firme e forte É um Deus dentro de nós É um Deus dentro de nós Que diz que não existe amor Que duvidas São tantas dúvidas Duvidas 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 Quando as certezas levantam o astral As dúvidas causam medo Quando achamos que vai ser Sempre igual A vida nos conta mais um segredo Nunca para O aprendizado é infinito Não, não para Isso me deixa menos aflito De novo Nunca vai parar Temos tanto a aprender Não, não vai parar Temos tanto a viver A crescer Não deixe que as dúvidas Quebrem sua vibração Suas poucas certezas São a base dessa construção Não deixe que as dúvidas Quebrem sua vibração Suas poucas certezas São a base dessa construção É um Deus dentro de mim É um Deus dentro de ti Que fala alto, firme e forte É um Deus dentro de ti É um Deus dentro de nós É um Deus dentro de nós E diz que não existe amor aqui É um Deus dentro de mim Tudo difícil, perceba, ele está aí Ele está, pra todos ele está Ui, musta Não deixe que as duvidas Qual é a sua vibração Suas poucas certezas São a base dessa construção Yeah, yeah, yeah Oh, yeah Vai, arranca esse medo do peito e vem pra ser do exército de já Vai, arranca esse medo do peito e vem pra ser do exército de já Não sei se você percebeu Vem sempre uma queda, depois já fugiu Não fique chocado Se tudo muda É que a natureza tende a se equilibrar Hoje o nosso mundo vive além do quem tem mais São ricos de dinheiro e carentes de paz E se de repente toda beleza aparente desaparecer Pode ser Pode ser porque Tudo que sobe um dia vai ter que descer Vai, arranca esse medo do peito e vem pra ser do exército de já Vai, arranca esse medo do peito e vem pra ser do exército de já Vai, arranca esse medo do peito e vem pra ser do exército de já Atlântida se afogou E só do mais que eu morro, só a história restou Babilônia não resistiu E até o império de Roma caiu O capitalismo não se cansa de oprimir Sinto um novo tempo, está pra surgir Tá, sei que está Se de repente toda beleza aparente desaparecer Pode ser porque Tudo que sobe um dia vai ter que descer Vai, arranca esse medo do peito e vem pra ser do exército de já Vai, arranca esse medo do peito e vem pra ser do exército de já Já, 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 já Já, 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 já Tens aí my mouth Esse, tenho mais que agradecer Essa presença ativa e construtiva Vibração positiva Exército de Tiago convocado Sigamos Sigamos Traçamos Traçamos O caminho da luz Traçamos 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 Traçamos